E a partir de agora, o comentário de Luiz Carlos Prates. Economia, sociedade, política, segurança e assuntos de interesse da comunidade. Aqui, no Bote a Boca no Trombone. Bom dia, Dilson. Bom dia, Caleb. Meus amigos, eu não conto novidades aqui. Eu falo sobre fatos que se repetem. Porque os fatos que se repetem ou são muito bons e servem, aí sim, como influenciadores. Ou então, nós precisamos tratá-los. Como, por exemplo, quem trata de novidades são os repórteres. Você sabe disso. Eu falo, insisto, de fatos que nos constrangem, especialmente. Como este, do encontro de matemáticos do mundo. Aconteceu esta semana, você sabe disso, no Rio de Janeiro, no Rio Centro. Vieram as melhores cabeças matemáticas do planeta. É considerado o Nobel da matemática. E aí, um iraniano, Koucher Birkar, que mora nos Estados Unidos, professor emérito de matemática, que ganhou a medalha correspondente ao Nobel de matemática. Festa, agradeceu, celebrou. Colocou dentro de uma pasta e foi conhecer pessoas, tomar um drink ali no grande salão. Colocou a pasta sobre a mesa. Afinal, puxa vida. E começou a conversar com as pessoas. Terminada a conversa, 10, 15 minutos, a minha pasta, a minha pasta, a pasta tinha sido roubada. Com a medalha dentro. Não tem cabimento. Não tem cabimento. A pasta foi abandonada mais tarde, com o celular, com os documentos do cidadão. Então, foi intencional o roubo da medalha. Mas o que o cara vai fazer com a medalha? Vai usá-la? Será desmistificado? Será desmentido? Será desmascarado? Vai vender para quem? Quem vai comprar uma medalha que foi dada a outra pessoa? Ah, não, mas ele vai derreter. Sim, mas o derretimento desta medalha de ouro não vai valer mais que 15 mil. Será que vale a pena? Mas mesmo que valesse um milhão ou dois ou não tivesse valor de tanto dinheiro, não tem cabimento. O cara vem para o Brasil para uma cerimônia desse tipo e é roubado. Ah, Pratos, mas já roubaram a Gilles Rimet, a Taça do Mundo, a Copa do Mundo, tu não lembras? Claro que lembro. O Brasil ganhou, depois de três vezes campeão do mundo, ganhou a Gilles Rimet. De forma definitiva, a Taça foi trazida para a CBF e sumiu. A Taça foi roubada, foi derretida, foi isso, foi aquilo. Tá, e o que acontece com os ladrões se forem identificados, se forem presos? Nada. Como nada? Não acontece nada. É considerado roubo de menor potencial ofensivo. Tem cabimento ou a besteira desse tipo? Tem. No Brasil tem. Ah, ele roubou um pedaço de pão, roubou meio quilo de carne. É roubo, é furto de menor poder ofensivo. Vamos esperar um pouquinho. E o duro da loja? E o duro do supermercado? E o duro da medalha? Então, se nós não dermos uma coça de pau em quem fizer isso e depois de devidamente identificado, se não pegar uma cadeia que corrija, nós vamos continuar a viver esse desmando, esta insegurança generalizada. Não tem cabimento. Quando você vai descer na Indonésia, por exemplo, antes de sair do avião, você recebe um documento e assina-o. Tá escrito. Se você entrar com drogas, você preso, você vai ser condenado à morte. O cara tá avisado, condenado à morte, como um brasileiro ou foi, achou que era muito esperto, desceu com drogas, foi condenado e executado. Se nós não fizermos alguma coisa, não digo parecida, mas que o cara se corrija, se emende, nós vamos continuar com estes vexames. Não tem cabimento. Um encontro de cérebros do mundo, o cara vem pro Rio de Janeiro, recebe uma medalha simbólica. E é roubado. Não tem cabimento. Sova de laço e cadeia... Ah, não perde tempo, Prates. Ah, que ingenuidade, Prates. No Brasil... Ah, isso não é roubo. A medalha... Ah... Diz isso na minha delegacia, descarado. Diz, sejas quem tu fores. Diz na minha delegacia. Este país está precisando de espadas. E está precisando de estrelas. Em ombros estrelados. É isso e até a próxima.